Eu vou aproveitar pra você falar do tema que a gente mais gosta aqui no programa. O arroz. O arroz. Você esteve aqui em São Paulo. Você esteve em São Paulo o seu amigo, não sei se é amigo, mas seu ex-chefe Dória, falou, vamos averiguar o cabelo aí, deu entrevista. E você teve a Senacom, que é do governo federal. O Bolsonaro falou, e aí não só sobre arroz, que precisa ter patriotismo de mercado. Eu queria saber, você explica o que é isso, se você concorda com esse patriotismo de mercado, porque eu não sei o que é. Eu acho que ele quis fazer um apelo mais emocional e político. E você acha que vale? Na verdade, ele acredita na lei da liberdade de oferta e demanda. Se você não acreditar nisso, você não acredita na gravidade, é básico. Eu acho que foi um apelo assim, mais um ato político. E você acha que adianta? Acho que não adianta. Eu acho que a população, você pratica o preço que o mercado aceita. Você vai testar, se o mercado tiver aderência ou não. E arroz é uma coisa que, eventualmente, se você precisar, você substitui. Eu não como arroz todos os dias. Mas você acha que é bom, é bem empreendido esse dinheiro na Senacom e no Procon para ficar averiguando e pedindo nota fiscal? Então, os empresários têm que mostrar as notas fiscais. De novo, você tem que fazer uma matriz de risco. A Senacom tem essa atribuição. Se ela não fizer isso, ela vai estar descumprindo a lei. Então, muitas vezes, mesmo que ele não concorde no mérito, eu conheço o antigo secretário nacional do consumidor, a atual secretária nacional do consumo. E eles, na teoria, são contrários a tabelamento de preço, a controle de preço. Mas eles têm essa atribuição. Toda vez que tem um aumento súbito, eles têm que fazer uma consulta para verificar a razão. Então, é parte da atribuição. Aquele negócio, a gente foi criando muita atribuição para o Estado, tornando um Estado cada vez maior, que ele virou um fim em si mesmo. Então, você acaba olhando para uma coisa que, teoricamente, o mercado vai se resolver, gastando energia, tempo, de um servidor, que é caro. Dinheiro. Quantos servidores tem na Senacom, mais ou menos? Ah, não sei. Mas é um número, acho que deve ser mais de 30 pessoas. Ô, Paulo, você vai fazer o que agora? Candidato. Candidato? Candidato. Não, não tenho filiação partidária, não tenho interesse de entrar na política. Ainda, né? Concluí meu ciclo no governo. Agora, eu vou votar para encher o privado. Férias. É? Férias? Pô, gostoso. E lá, como é que está lá? Como é que está em Porto Alegre? Está bem, Porto Alegre está bem, a família mora lá, mas provavelmente o trabalho vai ser em São Paulo. Eu tenho algumas conversas aqui, até a razão que eu estou em São Paulo, e devo definir isso até as próximas semanas. Cara da tecnologia, mercado financeiro. Manu. Manu tem chance lá? E a Manu? A Manu tem chance, ela é uma candidata que está indo bem nas pesquisas. Tem o Marquesan, que também é o atual prefeito. Tem o Melo, que é um outro candidato que está se colocando, parece que tem chances. E o Paim, então acho que vai estar uma disputa boa em Porto Alegre. É verdade. É.